O espanhol Juan Ayoso, pesqueira da Jeanne Star, não dá hipótese na volta a Portugal de cadetes, tendo este sábado conquistado a segunda etapa, depois de se terem posto na primeira. A tirada de 70,8 km foi disputada no concelho de Anadia, entre Ferreiros, junto às cabos de São Domingos e a Coria. No concelho capital dos Pomantes tiveram 130 corredores, que tiveram ao longo da tirada uma meta-bolante e uma contagem de montanha. Os primeiros quilómetros da prova foram realizados com o peletão compacto, tendo em vista a meta-bolante do dia fixada logo ao quilómetro 21, na Fogueira, onde a formação da Maia tinha pretensões. Já depois da caravana passar o centro de alto rendimento, em Sangalhos, onde há poucos dias se disputou o Europeu de Pista, houve o sprint pela meta-bolante, onde Daniel Dias da Maia passou na dianteira. A grande velocidade com que se disputou a etapa não permitiu grandes iniciativas, sendo Léo-Paul Jamin, da formação conjunta Jorbitim José Maria Nicolau Lousa, o grande aventureiro do dia, ao rolar destacado durante grande parte da tirada. O ciclista francês bem tentou contrariar o que parecia inevitável, mas tal não foi possível. O trabalho levado a cabo pela Jeinstar, a formação do Camisola Amarela, nunca permitiu que a fuga tivesse mais de um minuto de vantagem. Na aproximação a Guim, local onde estava colocada a única contagem de montanha do dia, houve várias movimentações, tendo-se formado um grupo onde estavam os primeiros classificados da geral. Julián Espinoza, do Alcovaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, passou na dianteira, na contagem de montanha, defendendo assim azul do seu colega de equipa, Daniel Fortes. Nos últimos 5 mil metros da etapa, o peletão ia novamente rolar compacto e preparava-se uma nova chegada ao sprint. Os protagonistas principais foram os mesmos do primeiro dia. Juan Ayoso Pesquera, da Jeinstar, venceu com 1 hora 45 minutos 14 segundos e o compatriota Miguel Mera, da Aluminas Cortes, do Anova, foi o segundo classificado. A terceira posição foi ocupada por Javier Grau Padilha, da Jiménez Ganga Primotti Tokobike, todos com o mesmo tempo do peletão principal, formado por 44 corredores. Como a volta a Portugal de cadetes de Liberty Seguros não tem bonificações, a corrida está ao rubro com 34 corredores empatados com o mesmo tempo. A liderança é do vencedor das duas etapas já disputadas. Juan Ayoso Pesquera, que tem Miguel Mera e Javier Grau Padilha nas posições imediatas. Daniel Dias da Maia, quarto classificado, é o melhor português. A falta de meio quilómetro, um companheiro me lançou, me posicionou de bem, e depois cogi buenas ruedas e o di todo. No dia de hoje, para quem vai a dedicatória? Para o meu equipo, porque ha trabalhado perfeito. Juan Ayoso Pesquera é o camisola amarela, mas também dono das camisolas de cadete de primeiro ano e dos pontos. Julián Madrigal, do Alcoaça Clube Ciclismo Grébito Agrícola, é o melhor trepador. O objetivo era que a camisola azul ficasse na equipa e ataquei na subida. O Daniel, por uma questão de má colocação, não saiu lá e tive que ir lá e ficou dentro da equipa, que era o objetivo, felizmente. A Nadia é um conselho de ciclismo. Depois de há poucos dias ter acolhido o Europeu de Pista, agora foi a vez de receber a volta a Portugal de cadetes. É uma honra podermos integrar esta iniciativa da Federação Portuguesa de Ciclismo e juntarmos, obviamente, também as vontades das juntas de freguesia envolvidas, que também, enfim, acolheram também de boa vontade e, portanto, se envolveram no apoio logístico a toda esta prova. Música